Bom dia Marcos, bom dia ouvintes do Panorama noventa e cinco. Mudou muita coisa nessas regras do plano de saúde? Mudou, são mudanças significativas Marcos, eh referentes especificamente ao atendimento, ao atendimento que as operadoras prestam, né? Nas solicitações de dos atendimentos e eh das coberturas assistenciais, certo? Como você já deixou bem claro aí. Eh coisas que não existiam, né? Eram obrigações que não eram ainda regulamentadas, eh alguns poucos planos já atuavam dessa forma, mas a maioria não, né? Não atuava desse no formato que foi colocado agora. Eh mudanças básicas, por exemplo, que foram implantadas as grandes operadoras, né? As grandes, os grandes planos de saúde, eles têm a obrigação agora de manter que não, não, não havia essa obrigação, um atendimento por telefone, eh vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana, ou seja, ininterrupto, certo? Eh em relação às as médias operadoras, as pequenas operadoras, as assistenciais, aquelas que não tem finalidade lucrativa, essa obrigação, ela é de eh no horário comercial e nos dias úteis, né? Ou seja, de segunda a sexta, eh oito horas por dia, pelo menos. Eh as grandes operadoras são obrigadas a manter agora um atendimento presencial, pelo menos nos grandes centros urbanos e onde há a maior atuação daquela operadora, daquele plano de saúde, certo? Eh quando o associado entra em contato com o plano eh pra solicitar o serviço de assistência, ele tem que receber logo logo no início da ligação uma o protocolo daquele atendimento porque a partir daquele protocolo ele vai poder, por exemplo, reclamar se for negado, vai poder eh ressolicitar, recorrer daquela negativa se for o caso, certo? E sendo aceito, ele fica com o protocolo também por outras finalidades que possam servir ali pro futuro. Inclusive muitas pessoas eles ainda não tem, por exemplo, uma atenção com relação a essa questão do protocolo, é normal, ah você quer anotar o protocolo? Não, não precisa não. Qual a importância de se anotar um protocolo disso? Ah ah o consumidor vai saber da importância no momento que fizer falta, Martins, isso aí ele vai sentir na pele eh porque realmente faz falta. Eh muitas coisas aí vou vou trazer pra uma questão mais cotidiana, por exemplo, operadora de telefonia, se solicita um cancelamento do da de algum serviço ou solicita uma mudança de plano eh a a empresa lhe fornece protocolo e muitas vezes você já anotei, mas não anotou de verdade, eh algumas mandam via mensagem, certo? Mas enfim, você vai e não vai, vai sentir a falta daquele daquele protocolo quando você perceber que não foi cancelado o plano, o plano, que você continua recebendo cobrança, quando você vê que não mudou de plano, certo? Você contou do plano antigo, então o protocolo é muito importante de fato, eh por que que o consumidor não, não, não anota, não tem o costume de anotar? Não é desleixo, é porque ele acha que não vai precisar, né? O consumidor ele confia na empresa, ele, ele confia naquele atendimento, ele acha que o que ele solicitou será atendido ou será cumprido da forma que foi resolvido na quela ligação, então o motivo não, não é preguiça, não é desleixo, geralmente o que eu percebo é isso, é porque a a o o cidadão ele confia na empresa, só que quando ele leva uma rasteira ele fica sem ter pra onde correr, porque fica mais difícil de atuar dessa forma, por exemplo, se ele chegar a recorrer, em último caso a PROCUM ou ao poder judiciário, eh a falta daquele protocolo vai pesar naquela situação, a empresa ela vai dizer que não tem nenhum registro daquela solicitação, ou seja, vai dificultar pro consumidor, então essa questão do protocolo é muito importante, porque vai dar direito ao ao consumidor associado no caso do plano de saúde, eh de reclamar de uma negativa que ele acha injusta, inclusive de recorrer formalmente, até documentalmente, certo? De vai vai dar a ele o direito de a partir desse número, solicitar cópias escritas ou ou virtuais, certo? Eletrônicas da solicitação e da resposta que a operadora deu, em prazos que a lei estabelece, que vão de vinte e quatro horas até setenta e duas horas, por exemplo. E nós tínhamos mais mudanças nos planos? Temos sim, temos algumas mudanças a mais, eh frasos, né? Foram estabelecidos, eh o no geral, a resolução, ela estabelece que todas as solicitações têm que ser atendidas na hora, né? Em relação à cobertura, eh se é profissional na na cidade onde reside o consumidor associado, eh se aquele tipo de cobertura tá sentado previsto na na pra aquela pra aquela operadora, então, eh esse tipo de de resposta tem que ser imediata, eh em outras situações, quando não é possível eh fornecer a resposta naquele momento, eh o prazo vai de cinco dias, né? O pra padrão, até dez dias se for caso de internação eletiva ou de procedimentos de alta complexidade e se tratando de solicitação de procedimentos de urgência e emergência, não existe prazo, obrigatoriamente tem que ser na hora, tem que ser no momento eh da solicitação, meu amigo. Olha quem chegou, olha quem chegou aí, cê. É chegamos, recebemos visitas aqui no. Visitas ilustres. Ilustres. Ah, rapaz, vou dizer uma coisa, eu te prometo aqui. Interessantíssimo. São duas cobrinhas, né? Daqui a pouco nós vamos falar aí sobre a exposição répteis da Catinga, né? Pois não, doutor Março? Pronto, meu amigo, aí eh fora isso, eh a questão eh das multas no caso de descumprimento, como você já disse, vão de trinta mil até duzentos e cinquenta mil reais, né? Eh trinta mil no caso do descumprimento dos prazos ou descumprimento simples das solicitações, podendo chegar a oitenta mil se for uma negativa injusta no pedido de assistência, certo? E se o pedido que foi negado, se depois se configurar, se configurar que foi injusta negativa, a multa, se for no caso de urgência e emergência, a multa chegar ao limite máximo de duzentos e cinquenta mil reais. E no caso, por exemplo, de e no caso, por exemplo, faz um pouquinho aí, Romulo, e por exemplo, se houver algum descumprimento, no como é que quem, como é que faz? Ah, justamente, havendo descumprimento, você pode reclamar diretamente junto à empresa, primeiramente vai reclamar junto à empresa, certo? E a própria resolução vai estabelecer os meios de reclamar depois, junto à ANS, junto aos órgãos de defesa do consumidor, junto ao Poder Judiciário, Ministério Público, ou seja, o consumidor, ele fica garantido, eh, em relação a sua solicitação, né? É claro que há os casos em que não existe a cobertura pra aquele plano, de fato, eh, ou seja, sempre vai caber a formação do contraditório e a defesa do plano, só que a resolução, ela confere mais alguns direitos ao consumidor. Entre eles, Marcos, importante relatar também que a empresa agora é obrigada a manter pelo prazo mínimo de noventa dias, os registros de todas as ligações e contatos, né? Ou ou presenciais ou via telefone, se for o caso, eh, do associado para com aquele plano. Esse esse prazo de noventa dias é o prazo que ele tem, eh, há uma contestação em relação aos órgãos de defesa do consumidor, decorrente desse prazo aí, e de outras coisas também, mas enfim, ele tem esse prazo pra solicitar a gravação, né? Aí ele vai, ele pode receber pro meu virtual, no e-mail dele, eh, na rede social dele, privada, ou por escrito, né? Ou seja, tem agora essa obrigação também de manter esses prazos aí pra que o consumidor tenha acesso a documentação, principalmente no caso de negativa. O PROCON, ele concorda com todas essas mudanças, tem alguma observação a fazer? Marcos, o o os PROCONs, né? Do 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 país, outros órgãos de defesa do consumidor como protesto, alguns IPDCOMs que existem pelo pelo país, eles discordaram de certos pontos, né? Primeiramente, eh, os órgãos de defesa entendem que não há razão pra que essas regras, eh, se apliquem apenas às operadoras de grande porte, a, a, aos planos de saúde de grande porte, eh, deixando de lado os de pequeno porte e os de médio porte, porque, eh, porque essas regras elas existem, eu já disse aqui várias vezes que quando nasce uma regra nova, principalmente na questão do direito do consumidor, é porque o consumidor já sofreu muito, foi muito massacrado, eh, naquele tipo de situação no passado. Então, o que é que nós vimos aí? São as operadoras distantes, distantes demais do consumidor, ele paga, ela só tá presente na hora de, de confiscar o valor, a, o, o plano, o que ele paga por mês, certo? Então, eh, se hoje estão sendo criadas as regras, hoje do não, domingo, agora que passou, dia quinze, foram implantadas as regras que tratam especificamente o atendimento, é porque o consumidor não tinha acesso a esse atendimento, certo? Então, já que vem essa regra nova agora, por que não aplicar todos os planos? Então, ela só, só foram aí, eh, incluídos os, os planos de grande porte, em algum serviço, por exemplo, o presencial, certo? Eh, o de telefonia, o de média e pequena porte é reduzida a obrigação, em vez de ser ininterrupto, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, é só no horário comercial, nos dias úteis. Eh, o, 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 órgãos de defesa do consumidor também estão contestando esse prazo de noventa dias pra você ter acesso aos registros do que você solicitou e aos registros do seu atendimento, porque já havia uma resolução, eh, mais antiga, de dois mil e oito, se eu não me engano, que previa prazos bem maiores, que chegavam em até três anos, né? Três anos. Eh, o consumidor, quando ele, eh, ele tem a negar, o seu direito negado, ele vai, vai poder pedir, né? Só que ele restringiu bastante esse prazo pra que ele tenha acesso aos documentos que estabeleçam essa negativa dele, que, inclusive, a negativa, quando ela acontece, ela tem que ser explicada pormenorizadamente, por escrito, indicando os artigos de lei, de resolução, de contrato, que a fundamentam, certo? Ou seja, eh, tem que dar o arcabouço pra que ele possa, inclusive, manejar a ação judicial no futuro. Isso aí é obrigatório. Então, o prazo que era de, que podia ser até três anos, que é o que entende justos órgãos de defesa do consumidor, foram reduzidos pra noventa duas, noventa dias, isso aí não é, não é aceitável, né? Outra, eh, reclamação, é importante, eh, nesse caso aqui, foi feita pela proteste, eh, diz respeito ao fato de que a resolução, ela não, ela não trata da gratuidade desses serviços, ou seja, em tese, eles podem ser cobrados, não foram, não, não ficou específico, eles têm que ser gratuitos, que é o que nós entendemos que é correto. Também não trata do atendimento pra pessoa com deficiência, a deficiência aditiva, eh, de fala, visual, que isso é obrigatório em outros plantos, por exemplo, como a telefonia, a, a TV pra assinatura, certo? E, e outras entidades. Então, são falhas que devem ser corrigidas, esperamos sejam corrigidas, né? Pra que não haja, eh, um demérito desse, do consumidor desse tipo de produto em relação a outros.